Bom dia, meninos. Espero que estejam todos bem aqui em casa e protejam-se do Covid, tá bom? Ok, meninas, a aula para hoje é para a 7ª classe. Eu sou a professora Arlinda Samuel Cauer, professora de Associação de Educação Laboral. O nosso tema, a nossa unidade, desculpa, é a normalização. Nosso formário, vamos falar sobre a contagem, elementos sobre a contagem e a escala. Primeiro, meninos, vamos começar a definir o que é a escala. A escala são números indicativos no desenho. São os números que se representam nas dimensões lineares ou angulares do desenho. Vamos abordar agora sobre os elementos da contagem. Elementos da contagem estão compostos por linhas de guia, linha de chamada, setas e linhas de cota. São os elementos que fazem parte da contagem. Quando falamos de linha de chamada, são as linhas que são representadas nos desenhos para poder realçar os contornos da imagem do desenho. Quando a professora fala em contorno, tenta falar de todas as linhas que estão no exterior da imagem. Nas setas, as setas são indicadas por linhas. Os meninos conhecem que são setas. Quando vamos para a lua, temos alguns sinais de trânsito e lá nós encontramos alguma seta. São elementos que nos dão indicações. Indicam algum elemento, algum objetivo. Isto é que são as setas. Nas linhas de cota, como eu já me referi, são todas as linhas que marcam as dimensões do desenho. São representadas por vários tipos de linhas. Já abordamos nas aulas anteriores. Por linhas finas, linhas a traço ponto, linhas grossas, linhas interrompidas. É desta forma que aparecem as linhas de cota. É desta forma que aparecem as linhas de cota. Temos uma imagem. Temos esta imagem, linhas, que está a apresentar os tipos de cotagem. Nós temos cotas em sério e temos cotas em paralelo. Na primeira imagem, elas estão mostrando a cotagem em sério. E na segunda imagem, está mostrando a cotagem em paralelo. Como? Para nos dedicar do coração mesmo. Eu quero dizer isso. Cotagem em sério e cotagem em paralelo. Cotagem em sério. Cotagem em sério. Vamos lá. Vamos lá fazer gêneros. Tchau. Obrigado.